Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Carlos do canal Carlos de Graça Criações E agora estou aqui para vocês para apresentar um vídeo sobre as características da raça Brahma E antes de tudo galera, se inscreva no nosso canal e deixe seu joinha por favor para nos ajudar, ok? Então vamos lá! A raça de galinha Brahma enfrenta uma incerteza muito grande com relação a sua origem Acredita-se que a raça foi desenvolvida nos Estados Unidos no ano de 1840 Tendo como origem algumas aves grandes oriundas da China, conhecidas popularmente como Xangai Como não havia nenhuma associação avícola naquele período que regulamentasse os padrões morfológicos da raça Houve uma grande confusão com relação ao nome de nova raça e a mesma chegou a ser chamada por diversos nomes Entre eles, Brahma Potra A ave recebeu esse nome em homenagem ao rio Brahma Putra localizado na Índia No ano de 1853, o editor de um jornal na época resolviu encostar o nome da raça para Brahma como questão muito curiosa Falta de espaço na folha de impressão no jornal e assim ela ficou conhecida mundialmente Entre os anos de 1850 e 1930, a raça de galinha Brahma foi a principal raça de galinhas utilizadas para fornecimento de carne para a população americana Em 1901, nos Estados Unidos, essas aves chegavam a alcançar o peso extraordinário de 8 kg para os machos e 6 kg para a fêmea No final do ano de 1852, alguns exemplares da raça de galinha Brahma foram levados para a Inglaterra como um presente para a rainha Victoria A partir dessas aves, os ingleses desenvolveram uma variedade Brahma Dark que pesava 1 kg a menos que Brahma Light, americana E foi reenviada para os Estados Unidos Nas associações avígolas americanas, são aceitas apenas 3 variedades das raças Brahma As mesmas foram regulamentadas na seguinte ordem, Brahma Light e Brahma Dark Foram padronizadas no ano de 1874 e a Brahma Bullf em 1924 A raça de galinha Brahma está presente em quase todos os aviários que trabalham com a oferta de aves para criações ornamentais E este tem sido o motivo da sua popularidade entre os pequenos agricultores brasileiros Devido ao seu ganho de peso, quantidade de ovos marrons na fase de postura, carne firme e sabor E uma fácil aclimatização nos climas tropicais Aqui no Brasil, os avicultores tem usado a raça de galinha Brahma para fins de melhoramento genético dos plantéis de galinhas caipiras E isso tem garantido bons resultados no que se refere a ganho de peso e produção de ovos Padrão racial Peso Galo 5,5 kg Galinha 4,3 kg Crista E Barberas Lóbulos das orelhas Crista do tipo ervilha De tamanho médio Barbela bem arredondada Lóbulos das orelhas grandes e longos Todos vermelhos Brahma Light O Brahma Light, também conhecida como Columbian, é a base original de todos os Brahmas E tem uma cor predominante branco Penas pretas no pescoço São desmarcados em branco E as pernas da cauda principalmente são pretas Com ganchos laterais brancos As pernas das costas dos galos são listrados de preto Brahma Buff O Brahma Buff tem similares marcações Mas com todo dourado, com uma cor base e misturadas penas avermelhadas e pretas nas asas e caudas No pescoço, algumas penas pretas remarcam a área Brahma Dark O Brahma Dark tem uma cor de base preta O galo tem ao mesmo tempo o preto e o branco nas penas das costas A cauda é preta, as asas brancas sobre os olhos E as pernas primárias são brancas A galinha tem coloração cinza escuro e lápis preto Brahma Perdiz Vermelhos Ou seja, é um Brahma comum Perdiz O Brahma Perdiz ou Vermelho tem a pele amarela e brilhantes Pernas nas cores pretas, vermelhas e amarelo Sua base é preta Brahma Black O Brahma Black ou Negro é essencialmente preto Às vezes com raras penas de tons douradas no pescoço das asas Brahma White É totalmente branco em sua plumagem Uma ave de aspecto belíssimo e de um branco brilho magnífico Brahma Splash O Brahma Splash tem em sua base branca com tons cinza e preto por toda a cor A fêmea tem uma plumagem branca e cinza claro Enquanto que os machos possuem penas cinzas escuro e preto Brahma Azul O Brahma Azul tem em sua base o cinza quase que é veludado E uma tonalidade ainda mais escura marcado pescoço Asas e cauda dando lindo aspecto a essas aves Brahma Perdiz Azul Que é o que eu tenho né gente O Brahma Perdiz Azul tem em sua base o cinza azulado Com distribuição efusiva de penas avermelhado nas asas cauda e peito Brahma Barrado O Brahma Barrado tem em sua base o preto com distribuição de plumagem branca simetricamente entrelaçadas Formando um padrão quase que geométrica Daí vem-se o nome de Barrado É isso aí gente entre essas variedades tem entre outras aí Esperamos que vocês gostem galera E se inscrevam no nosso canal mais uma vez estou pedindo aí Tá bom E deixe seu joinha tá ok Um grande abraço a todos E fique com Deus até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau